Muito mais barato que azulejo, mais barato do que mármore, mais prático sem comparação do que pintura. Eu tô na reveste lá e vou vender pra vocês esse revestimento inteligente e prático, que é o quartzo, tá? Pode ser colocado em área interna e área externa. Gente, presta atenção, eu sei que tem alguém aí vendo que... Ah, vou te contar, tem um amigo que toda vez que a gente vai na casa dele, ele fala assim Ah, eu queria colocar o quartzo na minha casa. Mas espera, por quê? É dica mesmo que eu tô dando, vem comprar porque tá barato. Agora é a hora. É a hora, né? Imagina só que eles estão fazendo uma promoção, tem mais de 80 cores pra você escolher. O pessoal que tá construindo prédio, pra fachada de prédio, pra reforma, você pode colocar também na fachada. Área interna, área externa da casa, gente, parece mármore, tá? Tem muita variedade de cor e o preço é irresistível. Vandeco tá saindo quanto? 8,50 metro quadrado. 8,50 reais no metro quadrado colocado. Não precisa de massa corrida, não precisa de aboca e nada. De jeito nenhum, nada, nada, nada. Tranquilo. Fica direto no reboco. Em relação à umidade, deve ser bárbaro, né? Segura a umidade. Mofo, bolor, brincas. Joia, solução inteligente, bonita e prática. A criançadinha que vem com a mãozinha, depois é só lavar, pode tacar água direto aqui e pronto, né? Promoção aqui na Reveste Lara é 8,50 reais no metro quadrado colocado. É até o próximo domingo, dia 27, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 6 da tarde. Sábado e domingo, de 8 da manhã até as 2 da tarde. O endereço é Rua Visconde de Laguna, 193 na Moca. É Travessa da Rua da Moca. Travessa da Rua da Moca, na altura do 2,300. Telefone. 292-8273. Você vai gostar. Chama o vendedor, a gente vai lá. Então vem mesmo, chama o vendedor que você vai ficar encantado. Sua casa vai ficar tão bonita. Reveste lá.